Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Minecraft, e aí está, nós estamos aqui junto com a minha mãe. Olá, pessoal, tudo bem? E com o meu pai. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E, pessoal, nós estamos aqui no Murder Mystery, então bate o vídeo, vai. Pessoal, sou aqui um inocente, e vocês? Sou inocente. Eu também, sou inocente, vamos lá. Tá bom. Tão inocente, e do murder tem que correr. Tão inocente. Onde é que vocês estão no mapa, meninas? Eu tô aqui atrás de você. Ah, é? Tô de olho em você. Não, por que de olho em mim, Cris? E a Júlia tá muito quieta, você não tá achando? Eu acho. Eu? Quieta? Desde quando, gente? Não? Que isso, mas... Hahaha, desde quando? Eu tô aqui pegando meu ourinho... Ela deve tá fazendo um trabalhinho por aí. Ela deve tá matando todo mundo, né, Cris? Não! Olha ali o xerife ali, ó. Tô vendo o xerife. Nunca! E aí? Lançaram e mataram a xerife. Sério? Sério, eu vi. Nossa, mãe, você viu? Você viu quem matou, Ju? Não. Mas eu vi. Nossa! O que tá acontecendo, meninas? Não sei, cadê você? Eu tô por aqui, né, pelo mapa aqui. Ó, o Murder lançou a faca de longe e eliminou a xerife. Sério? Sério, pai. Sério? Ah, achei que esse aqui era o Murder. Me mataram! Você morreu, Cris? Sim! Como assim? Não! Do nada! Eu sou o Murder! Foi eu, Cris! É você! Foi eu! Só que eu fui congelado! Eu fui congelado, agora tá aqui. Eu não acredito! Pera, o pai é o Murder e ele não sabia? E eu morri! Não, eu sabia, eu matei muita gente! Nossa, e ele tava matando quietinho! Só que eu morri! Só que eu morri! Aê, pessoal, os inocentes venceram! Pessoal, só que um inocente e vocês? Eu sou um inocente também! Eu sou inocente! Eu também! Pressão minha, ou o Murder já tá atacando? Nossa, já? Já eliminou um, hein? Já. Vamos lá então. Nossa, gente, eu nem presto atenção nisso. Espero que ele não apareça aqui na minha vista. Tô rico, tenho dois ouros. Eu também tenho dois. Eu não tenho nada! Agora tem um. Aê! Ah, ela não tinha nada. Não, agora tem um. E de repente, ó, tem um. Ela é suspeita, né, Cris? É, porque spawnou no mapa daí, eu peguei! Matou mais um! Meu ouros! Beleza, já tô com 5 ouros! O Murder já matou 4, galera! Nossa! Nossa, pessoal! Nossa, esse Murder já matou agora, hein? Oi, Julia! Pai, eu tô muito... Vai morrer, Ju! Foi você? Tá atrás de você! Focou! Ih, a Ju vai morrer! Nossa! Não, 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 não! Morri! Foi eu, vai, Cris! Tenta ganhar agora, Cris! Sim, vai ser difícil! Mãe, ele tá aí! Não! Isso, vai! Esconde! É, ele tá todo de preto! Ele tá atrás de você, Cris! Sério? Ele mudou de ideia, ele mudou de ideia agora! Ou é ela? Ah, é ela! Tá, aqui é que eu vou conseguir um arco agora! É a skin toda pretinha! É! Tá! Tá inteiro, como se fosse um espiã, pessoal! Sério? Aham! E aonde que ela tá? Ela tá lá na montanha-russa, sabe? Onde que você pega? Não sei! A Cris tá bem no meio do mapa, né? Tá, ela tá agora lá na feirinha! Tá embaixo, tá perto de você, Cris! E aí, ó! Ai! Pou! Não, pessoal! Aí, Cris, tava aí o meu! Mas eu vou ter pouco! Ah, pessoal, não conseguimos! Pessoal, sou aqui um inocente, vocês! Eu sou inocente também! Olha, pessoal, que legal! Eu não me lembro de jogar nesse mapa! Que mapa bonitinho! É o mapa da montanha! Nossa! Bem legal ele! Bonito, né? Aham! Ó, eu estou... O que que é você? Olha! Ah, que legal! Tem um... Ah, eu tô nele! Que legal! Teleférico! Não, amor! Ah, que legal! Ah, não sei o quê! O Murder já tá matando, hein, galera! Ah, que Murder o quê, pessoal? Como é que eu desço disso? Vocês tão brincando? Vocês tão brincando de teleférico, é isso mesmo? Como que eu desço disso, gente? Aperta shift! Aê, boa, Cris! Nossa! Tá, mas se ficar aí... Ah, é uma presa fácil! Nossa! É mais ou menos, porque ele tem que acertar você com o lançando, né? Mas... É, ou não. Pronto! Opa, ele matou o detetive, galera! Matei o detetive, gente! Ah, matei o detetive? Como assim? É a Cris, Julia? Quê? A Cris é Murder! Você é Murder? Matei o outro menino que pegou, e o outro... Nossa! Mãe, você, por acaso, é o Murder? Matei o outro que pegou, vem aqui, mas é o próximo! A Cris tá fazendo a limpa, Ju! E ela tava brincando de teleférico, por isso que ela queria sair logo, pra matar as pessoas! Eu tô armado, hein! Ju, eu tô armado! Então vai, pai! Aqui, a Cris! Pera aí! Não, 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 não! Ai, como que eu... Eu puxei a flecha, como que eu faço pra tirar? Pra não lançar? Oi, Cris! Eu entrei na caverna! Ah, Cris! Ah, mãe! Já era! Ela te matou, Ju? Me matou. Pera aí... Infelizmente. Cadê ela? Ô, pai, pra você desativar, é só você rolar o botãozinho do mouse. Ah, ufa! Nossa, veja bem! Tô andando com a faca mesmo, mostrando mesmo... Só faltam seis inocentes! Eu e mais cinco! Pai, ela tá ali, ó! Pera aí, Ju! Vai, vai, vai! Pá! Aê, pessoal! Conseguimos! Não acredito! Pessoal, só que um inocente, e vocês? Eu também! Eu sou o Murder! Eu sou o Detetive! E eu sou inocente! Tá! Não, eu sou a Cris! Eu sou a Cris! Ju! Ô, Cris! Hã? A Ju falou inocente e todo mundo mentiu! Eu falei que era o Murder, então eu não sou o Murder! Aham! A Júlia falou que é inocente, então ela não é inocente! Será que a sua teoria tá certa? Isso se chama raciocínio lógico, hein? Ju, por que que tá quietinha? Nada a ver! Olha, uma girafa! Opa, tem um corpinho aqui estirado já! Cris, faz sentido a minha teoria ou não? Eu acho que faz sentido, hein, Tex? Faz, né? Vamos ver! Eu acho que não faz nem um pouco de sentido! Cadê a Júlia, hein? Mas, se você insiste... Cadê a Júlia? Estão falando ali no chat que é um tal de Alan? Sério? Que é o Murder? Opa! Ai, acho que eu achei o Alan! Cadê? Eu não sei se é o Alan, né? Não sei se é ele, apesar que eu acho que é, né? Tá, eu tenho uma revelação pra fazer pra vocês! Eu sou o detetive! Ah, então! Tem que ter certeza antes de matar o garoto! É, então, cadê o Murder? Não sei! Porque não sou eu, pessoal! Qual que é a coisa da roupa dele? Não sei! E eu não vou chegar muito perto, não vou ler o nome dele, não! Ele tá matando! Eu acho, pai, que ele tá de azul, se eu não me engano, e tá com o olho branco de Herobrine! Eu não sei se é ele, mas eu acho que é! Nossa, acabei de ver ele aqui, eu tô achando que é ele também! É azul claro ou escuro? Calma, vamos ter certeza, porque ele tá pegando ouro e eu fiquei na dúvida! É, e eu tenho que lançar a minha flash, tem que ser certeira, hein! Não, mas detetive tem mais flash! Ah, é ele mesmo, é ele mesmo! É ele? Vai, vai! Vai! A camisa tá azul com branco, Tex! Nossa, ele tá muito longe! Eu morri! Você me matou! Eu matei a Ju, você entrou na minha frente! Eu não acredito que vocês se mataram! Tati, brincadeira! Ah, não! Cris, pega o meu arco aí, ó! Ah, eu ia pegar, mas a menininha pegou aqui, vamos ver se ela vai conseguir! Acompanha ela! Júlia, a gente parecia a turma do Didi agora, fazendo atrapalhada! Gente, o que que foi isso? Eu não acredito que vocês se mataram! O seu pai lá com o arquinho todo pronto, o menino ainda nem tava perto dele! Não! E ele saiu atirando! Eu vi ele, Ju, e eu que tentei lançar uma flecha bem de longe, vai que eu acertava, entendeu? Ah, mas flecha melhor perto do que de longe, né? Cris, você vai encontrar ele nessa esquina... Ah não, ele já não tá mais aqui? Tá, eu preciso de um ouro, gente! Nossa, agora ele tá andando com ar como se ele fosse detetive! Ai, ele tá disfarçando! Que bonitão! Que espertinho! Eu tô vendo ele aqui, ó, eu tô vendo ele, Cris! Vai, garotinha, mata ele! É, pessoal, conseguimos! Pessoal, eu sou aqui um inocente, e vocês? Eu sou inocente! Vamos lá então, pessoal, vamos pegar muitos ouros aqui, ó! O que que foi, Cris? Não falou nada, ser inocente se não é, já tá... Opa! Ai, meu Deus do céu! O murder já matou o detetive, galera! Gente, o pai riu! Ele riu, então ele é o murder, pai, pode falar, vai! Não, como assim? Não, não, o mundo inteiro já sabe que você é murder! Confirmado, 100% confirmado agora, né, Cris? O arco do xerife! Sério? Eu não acredito! Peraí... Nossa, não acredito, gente! Alguém já pegou o arco do xerife! Nossa! E aí, eu já vi a pessoa que pegou! Quem que é, Ju? Não vou falar! Cuidado, Ju! Ela vai falar mesmo pro murder! Não, não, esse aqui, esse aqui! Nossa! Vai, acerta, acerta! Matei, matei! Nossa, matou, matou! Agora eu tô atrás da Júlia! Ju, pega o arco, Ju! Cadê a Júlia? Aaaaaaah! Peraí... Aaaaaaah! Cadê a... A minha boca não tá na minha mão! Corre, Ju, corre, Ju! Nossa, sorte da Júlia que a faca não tava na minha mão! Pode, pode, pode! Deixei atrás... Tome! Morreu! Já morreu! Mas o arco tava lá, Ju! Não, ele pegou! Ele pegou o arco! Aaaaaah! Nossa! Eu já saí correndo daqui! Obrigada, bondinho! Eu já saí correndo daqui! Não, pai, agora você vai estar na minha mira! Se-pre-para! Por que você tá com arco, Ju? Não! Ainda não! Ainda não! Cadê os players desse mapa? Tá todo mundo escondido, parece! Na verdade, tá todo mundo no bondinho! Sério? A Júlia! Você tá chamando o murder pra onde você tá? Tome, morreu! Esse aqui já faleceu! Eu não tô no bondinho não, mãe! Matei! Matei o xerife! Meu Deus do céu! O Tex tá fazendo a limpa, gente! Tô fazendo a limpa, falta uns seis só! Pai, aproveita enquanto você está fazendo isso, porque daqui a pouco... Pooose no Centro Vanguard, né? Ou nada! Oi, esse é me... Nossa, ele vai atirar em mim! Pera aí! Cadê o pai? Batei! Nossa! Batei mais um xerife! Gente, faltam cinco pessoas pro Tex eliminar! Quanto tempo eu tenho, Cris? Eu não quero nem... Ô Ju, vai, pega dois minutos! Dois minutos... Ó... Calma, calma! Ju, pega o Tex de uma vez! O arco do xerife tá aqui ainda, ok? Tá. Gente, que medo! Cadê a Ju? Eu não sei onde que a Ju tá. Tã, 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 tã... Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Galerinha, valeu galera Tchau, tchau E aí